Tô de carro novo Hoje que a terra treme, o pau cai, a folha e a paixão se arruma Coração apaixonado, acorrentado, não se acostuma Noite fria faz lembrar O calor dos seus abraços Juro que me arrependi Você briga todo dia, faz da vida uma agonia Diz que vai me abandonar Beija minha boca e diz Ah como estou feliz Cada lágrima que um dia eu derramei Foi por te querer demais E quando a aurora vem rompendo os meus sonhos Alguma coisa dentro em mim acorda e leva Eu repiquei a bota quando entrei neste salão A galera gritou e respondeu batendo a mão Eu repiquei a bota quando entrei neste salão A galera gritou e respondeu batendo a mão A todos peço licença com muita sinceridade Pra falar de um grande homem que pratica a caridade Preciso desse amor, sentir o seu calor e o fogo da paixão Tentei me enganar, com outro alguém não dá É ser o meu coração Minha vida é bem folgada, cantar é meu compromisso Só levanto o meio dia e ninguém tem nada com isso Eu só trouxe coisa boa Foi meu sertão quem mandou